Diga não a corrupção O povo está sofrendo O povo está morrendo Na fila dos hospitais E na capital Aumenta os impostos E também os teus salários Desvia muitas ventas Que me acabam Milionários Brasília, Brasília, Brasília Brasília, Brasília Brasília, Brasília Brasília, Brasília Brasília É a capital É a capital da poluição e do meu salão, do meu salão É a capital da poluição e do meu salão, do meu salão O povo está sofrendo, o povo está morrendo Na grila dos hospitais, a vida é a capital Aumenta os impostos e também os salários Desde que há muitas verbas e a capital da poluição Brasília, 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 Brasília Brasília, 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 Brasília É a capital da poluição e do meu salão, do meu salão É a na vitória da poluição e do salão, do salão. Legenda por Sônia Ruberti